Música Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff se reúne nesta manhã com o ministro da Educação, José Henrique Paim, no Palácio da Alvorada. Depois, a presidenta segue aqui para o Palácio do Planalto, onde tem encontro marcado com reitores de universidades federais às 10 da manhã. Ao meio-dia, Dilma almoça com dirigentes do Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, na sede do partido aqui em Brasília. E às 3 horas da tarde, Dilma recebe os reitores dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Às 6 da tarde, Dilma também tem encontro marcado com representantes da CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. Bom, e ainda nesta quarta-feira, a presidenta Dilma sanciona a lei que classifica como crime hediondo a exploração sexual de crianças e adolescentes. A sanção está marcada para 5 horas da tarde. E chega hoje, aqui em Brasília, a caravana Siga Bem Criança. Ela vai passar pela Esplanada dos Ministérios e outros pontos aqui da cidade. A ideia da caravana é elevar ao país a mensagem de combate à exploração sexual e ao abuso contra crianças e adolescentes. Nos próximos nove meses, essa caravana deve percorrer 30 mil quilômetros. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto.